Vai só, sem criativo, tá? Vou trocar alguma coisa com o Vila, há 20 dias por uma esmeralda, é, eu poderia, eu vou pegar uma casa pequena. Vai jogar bola, não dá, ó, eu não quero, eu vou sair do jogo, vai, saiu? Samuel, me chama e depois sai. Samuel, eu descobri, na casa do Ferreira tem dois, três ferros e um ouro. Oh, é, o Ferreira tem dois, três ferros e um ouro. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ah E aí E aí E aí E aí Agora até o próximo Vê a gente